Fala aí meus queridos, tudo bem? Eu estou aqui instalando a versão 4.18 da Unreal Engine. Poxa, mas já saiu a 5, por que você está instalando a 4.18 como sugestão para você? Por que? Porque a 4.18 exige muito menos do computador, ok? E como você está aí aprendendo a desenvolver ainda junto conosco aqui da Camaleão, então, poxa vida, essa versão vai aí ser mais prática para você. Porém, fica tranquilo, o que você sabe da versão 4, continua valendo para a versão 5. E sim, você consegue abrir os projetos da versão 4 na versão 5 tranquilamente. Então, não tem um porquê ficar aí, poxa vida, fritando o seu computador, tá? Mas fica à vontade para poder estudar este curso, qualquer outro curso aqui do canal de Unreal Engine, na versão 5 também. Tudo bem, se você quer aí utilizar a versão 5, não tem problema, até porque a Unreal 5 é retrocompatível em relação aos projetos da Unreal 4, tudo bem? Então, vamos lá. Pau na máquina. Aqui, ó, acabei de instalar a versão 4.18 e vou abrir o projeto Close Combat Sword, ou seja, mecânica de luta com espada, que é o curso aqui que você está vendo pela Camaleão de Jogos Digitais, tá bom? Estou abrindo aqui o projeto e eu quero, nessa primeira aula, você vai receber o projeto na próxima aula para você fazer o download e estar instalando aí, tudo bem? Nessa primeira aula aqui, eu quero estar focando, ah, isso é normal, quando você instala uma nova versão, o firewall do Windows perguntar se você dá permissão para ele poder, enfim, acessar o servidor da Epic, para poder você justamente estar aí abrindo a Engine, tá ok? E eu, obviamente, é só confirma, perfeito? Eu quero focar hoje, ah, em relação ao, qual que é a essência desse tipo de jogo, ó. Aqui no rodapé, você está vendo, compilando sombreadores, seria Building Shadows, Shadows, é, exatamente. Se você der Play, você vai ver que não está atualizado o que vocês chamam de textura, na realidade, chamamos de substâncias, materiais, os Vugos Shaders, né? Não está atualizado porque está compilando ainda, tá ok? Isso só ocorre a primeira vez que você abre o projeto, depois vai igual boi na ladeira, vai, enfim, igual bêbado no desfiladeiro. O fato é o seguinte, ah, eu vou estar focando nessa aula, na estrutura, naquilo que é a essência de um jogo de luta, o que que é? É o personagem. Então, vou estar focando nessa aula dentro do projeto, mostrando para vocês o conceito, como é que trabalha aqui em conteúdo, né? Se o seu, se tiver em inglês, é Content Browsing, né? Se o seu, se a sua é Unreal, aqui você tem os materiais divididos, você tem o HUD, HUD é menu. Sabe aquele menu que mostra quanto você tem de energia, força e tudo mais? É HUD. Vocês vão aprender como fazer o menu aqui conosco, tá? Clicou, e sim, tudo que vocês estão vendo vale para a versão 5 da Unreal, tá bom? Então, fica tranquilo, tá bom? Olha só, BR, aqui, por exemplo, você tem o HUD de Score, né? Básico, simples, tu só, você tem todas as ferramentas para alinhar, para aplicar texto, formatação e tudo mais, tá? Agora, eu quero dar um punho aqui, ó, Enemy. Enemy, no caso, é o personagem inimigo, né? Character, e eu quero mostrar aqui para vocês uma coisa bem interessante, tá? Existe 5 ferramentas importantes que trabalham de forma integrada em relação aos personagens. 5 ferramentas. Opa, como assim, Edward? Essa aqui, por exemplo, é de programação blueprint, né? Ou seja, a escrita de azul. Não faz muito sentido no literal, né? Mas eu já vou explicar para vocês. É parte da programação visual. Aqui é a hierarquia. Sabe quando você modela o seu personagem, aplica os bones lá no programa 3D, não importa se o Max, o Blender, ou qualquer outro programa 3D? Quando você cria, para a malha se movimentar, Ah, você não tem que aplicar ossos, a estrutura de ossos? Então, se você não sabe ainda como fazer isso, eu te aconselho a acessar os nossos cursos aqui de criação de personagens, tá bom? Eu vou deixar o link aqui abaixo. Inclusive, tem um curso aqui que é justamente para Real Engine. Você aprende do zero a criar um personagem no ZBrush, animar no 3D Max e trazer para Real Engine e aplicar a programação. Sim. Aqui, por exemplo, a programação com inteligência artificial. Aqui é a parte de animação, que vocês estão vendo. Essa parte de animação, sim, você consegue aplicar não só sequências de animação. Aí você fala, ah, peraí, a 2G, e aquelas animações que eu faço no meu programa 3D? Ele vai trazer para cá? Vai. Aqui vocês estão vendo, olha, eu estou com um personagem, tá? Que é o teu player, perfeito? E ele tem um, dois, três, cinco, que nem eu falei. Faz aqui. Sim, dá para você aplicar, por exemplo, o braço, a mão, não tem limites, tá? Você aplica limites nas juntas, pescoço, dedos, mãos, e você aplica força, exatamente. Você aplica peso, força, limites em todas as, vamos dizer assim, como eu poderia dizer, juntas. Exatamente, estava fugindo da cabeça, juntas. Você aplica, porque assim como a mecânica do corpo humano, no seu personagem, já que o jogo é de luta, você tem que aplicar limites, né, juntas. Não pode, a cabeça virar 360 graus, isso não pode. Força e peso, exatamente, você consegue colocar peso. E isso você consegue através dessa aba Pfizer, que significa física. Você aplica física, mecânica corporal no seu personagem, ok? Então, você tem essa aba, você tem a aba Skeleton, que é da estrutura, Mesh, que é da malha, animação e blueprint, tá? Mas essa daqui é a física. Essa ferramenta existe desde a versão 2 da Unreal Engine, na verdade, desde a versão 1, mas foi aprimorada a partir da versão 2, tá, ok? Ou seja, estamos falando aí de começo dos anos 2000. Eu já trabalhava com o pessoal da Epic, para desenvolver jogos no jogo antigo Unreal Tournament, e eu tô aqui focando para vocês que essa ferramenta, ela é primordial, porque sem ela, você não consegue aplicar o que eu acabei de comentar com vocês. Ou seja, uma física, que inclusive, quando o personagem seu tomar tiro e cai, ele cai com o peso dele, tá? Não é animação, não. Ó, então você tem a aba de programação, programação blueprint, você tem a aba de Mesh, esqueleto, que é estrutura. E aí vem a pergunta, ó, você vê que você tem uma abazinha para cada um dos itens que eu citei, aí você fala, o Edward, então quer dizer que lá ele traz todos os elementos do meu programa 3D, o esqueleto, os bones, as animações, exatamente. Aqui você aplica a física e a controlação, os controles, controlação é boa, os controles de inteligência artificial via blueprint, entendeu? Bem, gente, eu peço que você se inscreva aqui no canal e compartilhe isso nas redes sociais. Na próxima aula do curso de mecânica de luta com espadas, com real engineering, você vai receber o projeto e a gente vai começar a colocar a mão na massa. Isso aqui é o sistema de partículas, sim, dá para você criar efeitos de laser, magia, explosão, chuva, neve e tudo mais. Vocês vão aprender a fazer isso também no personagem de vocês. Bem como, e essa parte vai ser bem legal, não só personalizar a partir de itens e armas, no caso, basicamente é uma espada, né? E olha só que espada, né? Vocês vão ver, é uma espada no estilo sci-fi, tem tanto no estilo clássico, eu gosto dessa futurística. Nossa, ela parece meio que a mistura, não sei se vocês estão percebendo, de uma arma de fogo, né? Tipo uma pistola ou metralhadora com uma espada. Eu acho essa daqui realmente show de bola, viu? Sabe, tipo sinistro, insano, entendeu? Mas enfim, e vocês vão aprender como personalizar as suas armas, seus itens e tornar esse jogo aí, poxa vida, enfim, a sua cara, né? Ou seja, fatiar quem vinha contra. Não vai ser tipo empurrada e bomba, mas vai ser fatiamento da galera, entendeu? Fogo no parquinho. Gente, já sabe, se inscreva no canal e compartilhe nas suas redes sociais Pra você ser avisado da próxima aula no curso de Pequenica de Luta, com espada aqui pela Camarão de Jogos Digitais, tá bom? Então eu te aguardo até... Opa, antes deixa eu pegar aqui e dar um play, tá? Eu já ia me esquecendo. Mostrar pra vocês aqui o que vocês vão aprender. Tem três personagens aqui. O seu player versus dois. Dá pra aumentar, tá? Olha o HUD aqui em cima. Vocês devem estar vendo o HUD. Com o botão aqui esquerdo do mouse, ele dá um tipo de golpe. Se você segurar, ele dá dois. Dá pra aplicar diferentes combos e sequências, tá? Deixar isso claro. O score também dá pra aumentar ou diminuir em relação aos seus personagens e inimigos pra justamente o jogo ganhar evolução. E sim, você vai poder utilizar esse projeto pra os seus próprios fins e publicar, de repente, um game legal. Seja pra PC ou pra mobile. E a gente vai te ensinar. Inclusive, tem um curso de marketing pra jogos digitais gratuito que você pode estar acessando aqui abaixo. Nesse curso, ensinamos como lançar o seu jogo. E aí, faz toda a diferença, tá bom, gente? Enfim, tá aqui. Dá pra ele dar mortal, cambalhota. Eu acho muito louco essa girada de espada. Faz lembrar até aqueles jogos antigos do estilo Golden Axe. Aqueles jogos de arcade, né? Tipo o Conan, o Bárbaro e por aí vai. Enfim, eu aguardo vocês com o maior prazer e ansiedade na próxima aula aqui pela Camalhão Jogos Digitais. Um curso de mecânica de luta com espadas com Rewedge, tá bom? Até lá!